Ao todo, já somam 58 tentativas de fugas abortadas em 2015 em todo o sistema penitenciário do Piauí. No último sábado, agentes e policiais de plantão encontraram uma escavação em uma das celas do pavilhão B do presídio Irmão Guido. Também no final de semana, um túnel de 12 metros foi encontrado na penitenciária de Esperantina. São 144 vagas, tem 310 presos lá, a maioria aqui de Teresina. Na cela do pavilhão D, eles escavaram um túnel de praticamente 2,5 de profundidade com 12 metros de comprimento num solo que você acredita que seria impossível, mas eles conseguiram descobrir essa facilidade porque, mais uma vez, as infiltrações na cela colaboram muito, contribuem muito para que esse material seja escavado facilmente e eles consigam ganhar a parte externa, consequentemente, os muros dando prejuízo à sociedade. O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí aponta que a estrutura da penitenciária Irmão Guido é de uma engenharia ultrapassada, que acaba tendo falhas que facilitam esse manejo por parte dos detentos. Se tratando de presos foragidos, a Diretoria de Inteligência e Proteção Externa da Secretaria de Justiça elaborou um relatório que destaca o número de presos recapturados em 2015. Já passam dos 150, um número inferior à realidade. São números que a gente tem desse ano de presos, presos da Major César, que já estão em condição de foragir há muito tempo. Muitos deles são presos cometendo crimes, novamente, e outros deles são presos pelas informações que a gente tem, não só do Serviço de Inteligência, até da própria população que tem nos ajudado nesse sentido, passando informações de pessoas que eles já conhecem, que são do mundo do crime, que se encontram soltas. Nos passam a informação e a gente, com o trabalho conjunto com a Polícia Civil, remerga capturando os presos. Para superar a necessidade de recapturar os presos foragidos, a Secretaria de Justiça, por meio da Cadepen, está realizando um curso que vai aprimorar a maneira de ter esses presos de volta ao sistema prisional. É desejo nosso, da Secretaria de Justiça, colocar esse curso na grade curricular da nossa Cadepen, para que os próximos profissionais já entrem no sistema com conhecimento técnico de rastreamento de fugitivos em área de mata. Porque o preso, a partir do primeiro dia que ele adentra ao sistema penitenciário, ele já vislumbra a sua liberdade. A maioria, de forma legal, pela porta da frente e tal, outros, através da fuga, de forma ilegal. E compete ao Estado, para manter o preso custodiado, formar adequadamente, capacitar os seus profissionais, no sentido de fazer cumprir a lei de execução penal.